Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem a Sarah, eu sabia que deixamos tudo para trás O que você fez? Tudo que importava tinha sumido O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim Pra mim, Dick Fizer isso, depois a gente conversa Dick, Dick, garra, garra Eu sei que tipo de homem ele é E o que ele fez? Ele fez coisa pior que você? Rick? Do que eu? Você tá com medo de ficar aqui? Tá com medo de fazer parte de alguma coisa? Precisamos de você aqui e isso te faz Se borrar de medo Temos que cuidar uns dos outros É tudo o que temos Podia eu ter salvado algumas vidas Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as marcas chegaram Carrega! O que precisa perguntar É do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem Olha lá Ele feia nos des Buffet Ai enquanto possibilita tudo Ai蛇 Não tem as bele